É meu aniversário Hoje é meu aniversário Estou de parabóis Hoje é meu aniversário Estou de parabóis Pessoais A toda minha família Quero agradecer Obrigado pelo amor A todos meus irmãos Quero agradecer Obrigado pela paz Se tu vem, se tu treina, DJ Deixa o som rolar 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 A todos os meus amigos, quero agradecer Obrigado pela consideração E também os inimigos, quero agradecer Obrigado por me tornarem foia A todos os meus colegas, quero agradecer Obrigado pela confiança Hoje é meu aniversário, estou de parabóis Hoje é meu aniversário, estou de parabóis A toda minha fama A todos os meus colegas